E ainda disse, né, aos doze, fazer isto em memória de mim. Hoje é quinta-feira, dia de adoração, e nós vamos entregar as nossas vidas, nossas necessidades, tudo que a gente trouxe pro nosso coração, tudo que a gente trouxe pra essa hora bendita, na chaga do coração de Jesus. E tudo aquilo que a gente entrega na chaga do coração de Jesus, Deus olha com um olhar de benevolência, Deus olha com um olhar de misericórdia, a gente buscando esse Deus maravilhoso que Ele é. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, onde você estiver, abre o seu coração pra graça que Deus tem pra você nesse momento. Não deixe que a graça passe e você fique, às vezes, distraído com as coisas. Eu vejo muito que as pessoas, às vezes, vão na missa, vão nos grupos de oração, ou até mesmo estão aí assistindo pelo Facebook, ou pelo Instagram, as pessoas, às vezes, nos pedem orações, mas fica, assim, muito disperso. Qualquer barulhinho tira a pessoa do foco, a pessoa fica olhando pros lados, fica mexendo com outra coisa. Então dá uma paradinha, dá uma paradinha no que você tá fazendo. Você que tá fazendo janta agora, você que tá mexendo com outras coisas, tá limpando a casa ou tá limpando alguma outra coisa aí, né? Você que, onde você estiver, dá uma paradinha e vamos entrar em oração. Não fique disperso, não deixe que a graça passe e você fica aí, né? Como se diz, voando, né? Então, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você entrega na chaga do coração de Jesus, o Senhor acolhe, o Senhor olha com o olhar de benevolência. Foi isso que Jesus disse à Santa Margarida Maria de Alacoque, aquela que teve aquela visão, né? Quando ela tava rezando, tava em êxtase, né? Vou dizer assim, tava numa oração profunda diante do Sacrário e viu aquele coração ensanguentado, aquele coração chagado, né? Coberto com a coroa de espinhos, também com uma cruz em cima incendiada, né? Então, Santa Margarida Maria de Alacoque viu, teve essa visão de Jesus com o peito aberto e esse coração inflamado de amor por nós, que sofreu tanto por nós, né? E disse a ela, imediatamente, entrega as suas tribulações, entrega as suas necessidades, entrega os seus sonhos, entrega os seus impossíveis, essa graça tão difícil ao meu coração e eu farei dessas graças um verdadeiro perfume no reino de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, tudo aquilo que você entrega pra Jesus, ele olha com o olhar de benevolência, com o olhar de misericórdia. E qual que é a graça que você quer entregar no coração de Jesus hoje? Talvez seja aí a sua esposa, seja seu marido, seja aí um filho que tá rebelde dentro de casa, talvez seja a sua família que tá passando tribulação financeira, você também que tem muito tempo, que tá desempregado, já tá com a sua carteira de trabalho aí, que seja virtual ou seja aquela, né, onde se escreve ainda, né, já tá até, vou dizer assim, tamofando, né, vamos dizer assim, do lado brincando, né, mas é algo preocupante quanto às pessoas desempregadas e talvez seja você que nos escuta, talvez seja você que tem deixado aí seu pedido de oração, sua mãe às vezes tá doente, talvez você tá passando tribulação do seu trabalho, tá sofrendo algum tipo de perseguição, talvez você tá aí sofrendo uma certa enfermidade e às vezes você fica perguntando, só meu, já rezei, já pedi, já clamei, já supliquei, já pedi, Nossa Senhora, não sei mais o que que eu faço. Muitas pessoas procuram a gente assim, eu não sei mais o que que eu faço, tô esperando esse dinheiro sair, o dinheiro não sai, tô esperando essa graça chegar, não chega, né, já distribui currículo pra todo lado e nunca, nada acontece. Então, hoje, meu irmão e minha irmã, nessa quinta-feira, hoje o Senhor te espera de braços abertos, hoje, nessa hora bendita, a hora de Nossa Senhora, estamos chegando próximo ao dia de Nossa Senhora das Graças, hoje o Senhor te espera com o coração aberto, chagado, desejoso de realizar milagre na sua vida. não que ele seja, né, não que Jesus seja um milagreiro, um instantâneo, um garçom, mas ele que é Deus, ele tem poder pra fazer isso. Às vezes a gente tá faltando é fé, fé de acreditar que ele pode resolver, que ele pode fazer as coisas, né, e eu vejo isso, né, voltando àquele assunto, as pessoas às vezes estão tão dispersas, que vai lá, reza um pouquinho, faz o nome do Pai diante do quadro, sai correndo, não tem tempo pra Deus, não tira dez minutos, não medita, não descansa, não dá uma paradinha, que seja dez minutos, cinco minutos, né, senta, respira fundo, conversa com Deus. Eu vejo muitas pessoas que não fazem isso, né, passam correndo, aquela doidura, e quer que Deus escute a oração. Então, aproveite esse momento, vai fazendo isso, vai dizendo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero entregar nessa noite. Pelas mãos puríssimas de Nossa Senhora das Graças, eu quero entregar, Senhor, quero entregar na chaga do coração do Senhor, esse meu impossível. Isso que eu tô vivendo, Senhor Jesus, essa necessidade, essa tribulação, essa tristeza, eu quero te entregar, Senhor Jesus, na chaga do teu coração, toda essa depressão, toda essa angústia, toda essa tristeza. Quero te entregar, Senhor Jesus, também, toda essa ansiedade, essa ansiedade que eu tô vivendo, essa preocupação com o futuro, esse medo. Eu quero te entregar, Senhor Jesus, nesse momento de oração, a minha vida. Quero te entregar a minha família, na chaga do teu coração amoroso, Senhor Jesus. Quero te entregar, Senhor, a minha família, eu quero te entregar, Senhor, todos os padres que eu conheço, todos os ministros de cura e libertação que eu conheço. Quero te entregar, Senhor, os radialistas, quero te entregar, Senhor, todo o pessoal que trabalha também na evangelização, os políticos, quero te entregar, Senhor, os doentes, os que mais precisam. Senhor, mas especialmente, nessa intercessão, eu quero te entregar, Senhor. Essa graça que eu te peço, Senhor, até mesmo de maneira desesperada, essa minha necessidade. Vai dizendo isso, filho de Deus, vai dizendo isso, vai entregando. Vai entregando com as suas próprias palavras, vai falando com Jesus, vai conversando com o Senhor, porque nesses momentos, Ele abre as portas do coração pra te ouvir, pra te escutar. Sim, meu Deus, eu quero te entregar. Quero te entregar, Senhor, esse desemprego que eu tô vivendo, essa ansiedade que eu tô vivendo, essa dor de cabeça que não passa. Senhor, eu quero te consagrar esses remédios que eu tô tomando. Quero te consagrar, Senhor, a minha casa. Quero te consagrar, Senhor, o meu trabalho. Eu quero te consagrar, Senhor Jesus, diante do rádio, nesse momento, essa minha carteira de trabalho. Eu quero te consagrar, Senhor, a minha vida, espiritual, material, financeira, amorosa, familiar. Vem, Senhor Jesus, me acolhe na chaga do teu coração. Dá-me vida nova, Senhor. Eu suplico, Deus da vida, Senhor dos senhores, escuta a minha oração. Senhor Jesus, vem me inundar com o teu Espírito Santo. Enche-me, Senhor, as lacunas, os vazios, os espaços da minha vida com o teu Espírito Santo. As pessoas que eu mais amo, os que mais precisam. Vem curar nossas feridas, Senhor. O Senhor que prometeu isso, a Santa Margarida Maria de Alacoque. Hoje, Senhor, nesse dia da Santa Eucaristia, da Santa Ceia, na chaga do teu coração, eu quero te entregar tudo isso. Pela intercessão de Nossa Senhora, de São José. Cuida de mim, Senhor. Cuida de mim, cuida dos meus. Cuida, Senhor Jesus, do Brasil, de Patos de Minas, de toda a região. Cuida, Senhor, da minha casa, da minha família. Vem cuidar, Senhor Jesus, do alto do céu. Manda teu Espírito Santo. Manda a água viva, Senhor, para nos lavar, para nos purificar, para fazer de nós, Senhor, novas criaturas, para te adorar em vida, para te louvar em vida, Senhor. Para te agradecer pelas graças que o Senhor já vai nos dar também. Eu creio, Senhor. Eu confio que o Senhor está me ouvindo e que as minhas orações estão entregues, Senhor, na chaga do teu coração. Obrigado, Senhor Jesus. Deus seja louvado. Obrigado, Nossa Senhora. Meu irmão e minha irmã, o nosso tempo é curto, mas eu deixo aqui essa mensagem. Começa a fazer esse exercício. Começa a entregar tudo e todos na chaga do coração de Jesus. e devagarzinho você vai vendo que as coisas vão mudando na sua vida e na vida daqueles por quem você está pedindo. Amém? Que Deus te abençoe. A paz de Jesus e o amor de Maria Santíssima e o carinho de São José estejam sempre no seu coração. Deus seja louvado pelo dom da sua vida, Filho de Deus. Divulgue esse momento de oração. Vamos rezar também pelos políticos, né? No tema de hoje. Que Deus derrame uma gota do seu sangue redentor sobre cada um para que todos sejam curados, se convertam e tenham paz. A paz de Deus e o amor de Maria. Deus abençoe, meu irmão. Até o próximo encontro. Se Deus quiser. Paz e bem. Amém.